Vai Ai Ai É que o Glauco vai sair fora Ó, tá muito na beirada Ai, deu Acho que na próxima já da pra juntar, Dino É que, vamos ver se ele ajunta sem Aí Ah, agora foi o Vai, entra Lercy, entra Lercy Vai, 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 vai Vira, 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 vira Não, contrário, contrário, contrário Aí Vai pra frente Lercy É isso aí É, 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 aí Vai pegar lá no meu pão Vamos lá no meio da roça Vai pra frente Vai, 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 vai